Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conte tudo, a hora é essa Conte tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Não é que eu tô querendo do meu jeito Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Te pega e te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me abraça Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você